Começar a abastecer o carro para a última etapa da viagem A gente vai pegar um suco de laranja para o bebê, porque ele adora A gente enche os copinhos aqui na hora Vou pegar uma maçãzinha para ele também Deve ser uma dessas duas, ou a de R$ 2,9 ou a de R$ 2,39 Vou pegar uma banana também, com o baby Vou pegar um isotônico também, de limão, de safários Laranja e limão, né? É, uma de laranja e uma de limão Não costumo tomar muita energia, porque não faz bem, tá? Mas como nós estamos de férias, eu estou tomando quase todos os dias Mas durante o... quando a gente está lá em Gandia mesmo Eu tomo no máximo um por semana, no máximo Vamos de Fanta também, amarelinha a embalagem aqui Mas é porque é de limão, não é Fanta laranja Ah, é de limão? É, é de Fanta limão Ela é bem azedinha, baixa em caloria, bem azedinha Hummm Fanta laranja Mas o líquido dela, ele é amarelinho, porque lembra que eu vi lá... Sim, essa daqui é amarelinha, mas é porque essa daqui a embalagem é amarela Porque é de limão Mas essa daqui, o líquido dela é menos corante, então ela é amarela Mas é zero, é... Seven Up, faz... Ah, é zero, amor Ah, é zero? É zero Não, não vai levar Seven Up não Ah, mudei de ideia, acho que eu vou tomar só uma Deixa eu ver qual Escolhi, vou tomar essa Ruby aqui, 6,2... Por 89 centavos 89 centavos a unidade Vamos ver se dá pra quê É esquisita Esquisita a cerveja negra, mas é desde 1928 esquisita E ainda tá aí Não, mas parece que a palavra... Eu tinha visto que a palavra esquisito, na verdade, não tem o mesmo sentido que esquisito do português no Brasil É esquisito, é bom Ah É positivo, mas não lembro qual é a tradução literal A não ser se ela tiver água de peixe É E uma água, né? Deixa isso aqui, laranjão 73 centavos 73 centavos Uma água não, duas, a gente vai pegar uma com gai É, vamos pegar água com gás e zerou, né? Se não, não cabe na bolsa térmica Meu, mostra como esse carrinho é gostoso de manobrar Olha A gente já tomou café da manhã no hotel, mas eu não gostei não, mano, horrível Eu achei horrível, falo mesmo Então eu vou tomar esses prontos aqui do mercado, que é uma delicinha Caputino E o marido provavelmente vai querer esse expresso Errei Ele quer o caputino Então eu vou trocar Devolve E pegar o caputino Também tá 75 Pode falar que eu não errei Você não errou, geralmente eu não tomo caputino Geralmente é expresso Mas é porque o expresso assim, ele vem meio aguado E com o expresso gelado não é tão bom É E pra finalizar, agora de verdade Uma bolsa de gelo Pra pôr na bolsa térmica 85 centavos O saco de 2 quilos Aqui, ó 2 quilos Tinha gás, não tinha? Tava sem gás É E pra finalizar, vamos tomar uma Santa Elegre Num 1,35 1,35 Aqui Malaga Também nem bora Tadioso, Malaga É bem grande, hein É E tem uns 4 parques aquáticos Tem bioparque Tem aquário Tem bastante coisa É, a gente não viu nem 5% de Malaga Nem 2% de Malaga Nem 2% E a gente só passou o dia aí, né Então É Por isso que a gente falou Depois a gente volta pra De férias Quer dizer, a gente tá de férias, né Mas Só aqui Pra gente curtir esses parques aquáticos O Brian gosta de bioparque, aquário Essas coisas Mas ele tá nessa mania também de animais E ele gosta Então a gente vem pra Aproveitar essas coisinhas Chegamos a Setenil De Las Bodegas Tá bom Ah, passei com o Google Maps aqui na sala 500 metros Mantenha-se à direita Para continuar Na K423 Ah, ele tá meio perdido É, que o Maps está bem aqui Nesse ponto É, não Ele tá meio perdido Mas Aqui Ó, aqui Andar de moto Mas aqui Tá 40 graus Eu tô pensando Quanto sofrido Deve ser andar Com aquelas roupas ali Ah, é Se dentro do carro Com ar-condicionado Já é sofrido Chegamos na parte Chegamos na parte que interessa E os preços Love you Cafézinho E o sorvete tem aqui Uhum I love this dress Hummm 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 Bacana que os bares Restaurantes E lojinhas Então mesmo Como se fosse uma caverna aqui Debaixo da pedra Então fica Um ambiente bem gostoso E fresco Nesse calor É vinhos Oi, bebê Combinado Gente, a gente tá passando aqui Pra uma plantação de girassóis Cara, tem vários aqui Com calor extremo Que tá fazendo nesse verão Queimaram Queimaram E não é que pegou fogo não Tipo, o bichinho secou mesmo Olha isso Toda essa parte marrom Ó, girassol seco É de ver tudo Bom, encerramos nossa viagem De férias Miniférias, né Foram 15 dias só E a gente viajou uma semana só Miniférias Mas estamos encerrando O último lugar foi lá em Setenil Aproveitamos e compramos um vinho E um azeite Que lá é famoso Por essas duas coisas Então depois a gente também fala pra vocês Se é bom Foi cansativo Foi cansativo Porque nós dirigimos bastante Agora nós estamos voltando pra casa São 600km da em casa Então também vai ser cansativo Mas é lógico que a gente vai parando Não vamos fazer direto Mas foi gostoso Foi legal Foi gostoso Parar nas praias E a gente gosta de viajar assim Sem um destino Assim de tipo Tinha um destino Mas ir parando onde quisesse Come onde quer Para onde quer Achou bonito aqui A gente encosta Sem estar muito engessado Sem estar engessado A gente sempre gostou disso Por isso que a gente nunca gostou De ir com um dia Ou coisa assim Porque a gente sempre gostou Tipo, meu Quer passar mais tempo aqui Passa Ah, não gostei daqui Vambora Então a gente sempre gostou Dessas coisas Agora nós estamos indo pra casa Depois A gente faz um vídeo Com considerações finais O que a gente acha Que vale a pena O que não acha E daí eu passo o valor total Que a gente gastou na viagem Que é legal pra vocês saberem Desde a do grau de carro O hotel É lógico que o hotel Vai pro que você escolher Mas daí a gente coloca O que a gente usou Comida E gasolina Daí eu falo tudo pra vocês Beleza? Então é isso aí Estamos indo pra casa Bom galera Oficialmente agora Acabou as férias Eu vim devolver o carro Eu vim sozinho Devolver porque É aqui perto do aeroporto De Valência Só que daí Depois tem que andar Quase dois quilômetros Aqui Pegar um metrô Um trem Um barco Um jegue Um tudo Então Fica cansativo Pra vir com o Brian Então a Nick Ficou com ele lá E eu vim Trazer aqui o carro Tô indo pra estação Agora voltar Nós alugamos o carro Pela ClickHent Houve várias avaliações Ruins deles Várias Que eu vi lá No Google Só que daí Eu fui pesquisar Outras também Mais famosas E também tem várias Avaliações ruins Daí eu falei pra Nick Ah meu Vamos arriscar E a gente Se garante de tudo Então quando eu vim Buscar o carro Eu filmei o carro Inteiro Cada detalhe do carro Tirei foto De cada detalhe Tinha já Alguns risquinhos Algumas coisas Eu tirei foto De tudo Filmei tudo E agora eu vim trazer o carro Foi 75 euros A semana Então fiquei uma semana Com ele 75 euros Foi super barato E Não teve problema nenhum Entreguei o carro Lógico Não tive nenhum probleminha Com o carro Não bati nada Não ralei em lugar nenhum Então eu entreguei o carro Sem nenhum problema Foi Deu uma meia horinha ali Porque demorou Pra entregar Mas o atendimento bom Não tive problema nenhum Foi bem tranquilo até O que acabou que研 VS A恨 Não e huge O que acabou E rallies viver Chegando Não Não E Claro E aí